Foram oficialmente apresentados na manhã desta sexta-feira, 12 de maio, os sete novos soldados da Polícia Militar que passarão a atuar no município de Goxupé. A solenidade foi realizada em frente ao Teatro Arlete Souza Mendes, onde os novos soldados foram recebidos pelas autoridades locais e a população em geral. Além dos novos soldados, foram entregues também um veículo tipo van para ser implementado no serviço base comunitária móvel na área central da cidade, uma blazer para atuar com um grupo de operações e duas motocicletas Lander para atuar na repressão aos assaltos. A base comunitária é utilizada nos grandes corredores da cidade, visando fazer o policiamento comunitário, o policiamento da área comercial, o atendimento às pessoas, de forma que na cidade, não se passe na cidade, nos grandes centros, sem ver a polícia militar e policiais militares trabalhando. Nós temos aí o serviço do GPMOR, que é um serviço de repressão, principalmente aos roubos, com utilização de motos, com atendimento rápido. Nós, inclusive, como já foi falado, a prefeitura vai fazer a sessão de mais uma moto para nós, justamente para fazer o enfrentamento dos roubos, que na grande maioria são com utilização de motos. E nós temos também a blazer com utilização da patrulha de operações, que vai ser um grupo tático, com treinamento diferenciado, com armamento diferenciado, para que a gente possa também fazer frente aos crimes mais graves que acontecer na nossa cidade, aqui na nossa região de responsabilidade. De acordo com o comandante da 18ª região da Polícia Militar, Coronel Frederico, os novos militares vão somar para o planejamento estratégico do município. Tenho certeza absoluta que aquilo que já é produzido em termos de trabalho pela Polícia Militar vai ser mais capacitado ainda e vai, certamente, fortalecer aquilo que já é feito e resultados melhores ainda virão. Quero ressaltar que, apenas em pós-caus, em Guaxupé, uma redução de 27% do crime violento comparado com o mesmo período do ano passado. Para chegar desses novos policiais militares, as viaturas que agora estão sendo entregues, isso aí tende a melhorar ainda mais. Já para o prefeito Jarbas Corrêa Filho, a vinda dos novos policiais faz parte de um planejamento para melhorar ainda mais a segurança da cidade. O planejamento dentro do nosso governo iniciou-se em 2012, ainda quando eu não era prefeito empoçado, que busquei o corpo de bombeiros para Guaxupé militares. Graças a Deus é uma realidade dentro da cidade. E sempre a gente mantendo esse relacionamento ótimo com a Polícia Militar, com todos os coronéis que passaram pela Polícia Militar, com todo o comando em Belo Horizonte, nós vamos ter uma cidade entregue à população, uma cidade que todos possam se orgulhar e transitar com tranquilidade. Esse é o objetivo e estamos alcançando, graças a Deus. Juntos somos mais fortes e é o que está acontecendo em Guaxupé.